Olá, Deus te abençoe! Graças a Deus! Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Feliz segunda-feira pra você! Feliz dia e semana com muito favor. Eu espero encontrar você sempre muito bem com a sua família. Obrigada por me receber aí e minhas declarações e orações são sempre pedindo favor. Ó Deus, favorece o teu povo, porque eu sei que o favor de Deus na nossa vida nos leva. E assim, a gente consegue fazer coisas e fazemos mais e descobrimos tantas coisas. O que o favor de Deus nos dá? Talentos, habilidades. Nos capacita mesmo, né? Faz com que as coisas fluam. Sem o favor, parece que o negócio se empaca. Com o favor, ah! Eu sempre falo dessa unção de conquista. Quando você tem essa unção de conquista na sua vida, o negócio não emperra, não tem esse travamento. Flui. Como está escrito, você encontra favor até no deserto. É uma mudança muito grande. Gente, eu lembro da minha vida. Antes de estar caminhando com o Senhor, meu pai, que vida travada. Mas quando eu passei a andar com o Senhor, uma das coisas que eu percebi foi a fluidez. À medida que eu fui dando passos de fé e fui me colocando na pução, é lindo. Você é... Ah! O negócio é grandioso. Você vê mudanças. E todo mundo fala isso pra mim. As pessoas que me mandam mensagens, claro. Dizem, bispa, isso eu ouço muito. Antes era um negócio, sim, que não ia amarrado. E com a bênção, com o favor, que a bênção do Senhor enriquece. Não acrescenta dores. Ela chega enriquecendo a nossa vida. E você vê fluidez. Você começa a fazer as coisas com uma facilidade que antes você não fazia. Você adquire visão. E eu falo que visão é tudo, né? Visão é tudo. Por isso que Paulo fez essa oração. O Senhor ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Onde não há visão, o povo perece. Porque visão é tudo. Visão é tudo. Quando o Senhor fez barro com a saliva e terra e passou no olho. Nos olhos do cego, mandou ele ir até o tanque de Siloé. E Siloé significa enviado. E ele ficava num lugar bem baixo, muito difícil. E como que esse homem chegou lá? E você vê que o encontro com o Senhor, até o cego não erra mais o caminho. Foi lá, se lavou, voltou vendo. E aquela passagem que os dois cegos seguiram o Senhor, é outra coisa assim incrível. Como? Não tem. É a fé. Então você vê que você começa a andar com o Senhor. Você tem um encontro com o Senhor. Eles tiveram um encontro com o Senhor, com Bartimeu. Não fala que mais alguma pessoa viveu milagres ali. Mas ele viveu. Ele viveu. Porque ele não queria continuar naquela vida. Cego, cego, mendigo. E tentaram fazer ele calar. Ele não se calou. Eu amo pessoas determinadas. E aí o Senhor parou. Porque ele fez o Senhor parar. E o Senhor mandou trazê-lo. E a pergunta foi, era ali, evidente que o homem era cego. O que você quer que eu te faça? O que é? Quer dizer, especifica. Esse tem sido um problema na vida de muita gente. Tem gente que, assim, faz orações genéricas, evasivas, vazias. E eu sempre falo, se for pra você fazer uma oraçãozinha, água com açúcar, genérica, nem faça. Já vai fazer de forma natural mesmo, porque isso não vai virar. O justo viverá pela fé. E nós precisamos ter a capacidade de especificar. Nós precisamos chegar diante de Deus e especificar. Ah, eu quero mais de Deus. O que é mais de Deus? Ah, eu quero um aumento. O que é aumento pra você? Um real, pronto. Pronto, tem um real aí. Tem um aumento de um real. Eu sempre falo sobre isso. Por que eu sempre entrego nos propósitos essas pastinhas? Porque você tem que anotar, você tem que colocar lá. Eu peço, faço o painel dos sonhos, olha pro que você quer. Como imaginou na sua alma, assim, é? Jacó, olha e veja. Olha e veja. Labão chega pra ele e fala. Fala, o que é que você quer que eu dê a você? Ele falou, não quero que você me dê nada. Eu só quero que a gente faça um acordo salarial e que você cumpra. Porque o Labão mudou dez vezes o acordo salarial. Isso em seis anos, né? Porque os primeiros quatorze anos ele trabalhou de graça pelas esposas. Então ele falou, não quero que você me dê nada. Isso é outra coisa muito forte pra mim. Não quero, não me dê nada. Eu posso atingir isso aqui? Vamos fazer um acordo. Eu quero isso. Ele estabeleceu ali. Ele estabeleceu. E ele pegou algumas varas e descascou e fez o desenho de como ele queria o rebanho. E colocou nos bebedouros. E quando os rebanhos iam beber, eles passaram a gerar de acordo com as varas. E sabe o que eu entendo? Vara significa autoridade, liderança. Aquela era a visão de Jacó. E ele colocou aquela visão lá. Era o que ele queria. E ele começou, o rebanho começou a gerar, a produzir de acordo com as varas. Compreendeu? Então você vai ter o resultado da sua fé. Daquilo que você acredita. Daquilo que você estabeleceu. E mais, você não pode estar acima da sua cabeça. Se você não amplia sua mente, adquire visão. De mais, você não sai do lugar. E mais, quem você para para ouvir, o seu mentor. Se você está debaixo de uma liderança que não cresce, você não vai crescer também. Porque o rebanho cresce de acordo com a vara. De acordo com aquela liderança. De acordo com aquela fé. Compreendeu? Então, ele fez os desenhos e colocou lá. E o rebanho dele começou a produzir de acordo com as varas. Então, o que é que eu quero? Eu tenho que ser específica? Eu tenho que buscar de Deus visão. E estabelecer essa visão. Porque o grande problema de muita gente está aí. Uma cegueira. Gente cega. Cega. Porque só vive a base de emoção, de religiosidade. E aí, nós precisamos também tomar a decisão de nos vestir do manto certo. Ó, Acã quis a capa. Que a gente chama da capa de Acã. Que era uma capa da Babilônia. Aquilo só trouxe destruição para ele, para a casa dele e tudo. Bartimeu tinha uma capa que permitia ele mendigar. Primeira coisa que ele fez quando foi falar com Jesus foi jogar a capa fora. Porque ele não queria viver de assistência. Tanto que ele disse, eu quero ver. E passou a seguir Jesus, nunca mais voltou a mendigar. Porque ele não queria aquela vida para ele. José recebeu uma túnica. Que o pai fez. Visando o futuro dele e tal. Mas aquela túnica, aquela capa foi arrancada. Porque Deus não tinha aquilo com ele. Não queria que ele passasse a vida sendo um filhinho do papai. Ele tinha que crescer. Foi como escravo para o Egito. E foi vendido o potifar. O comprou e deu uma capa de escravo. A mulher do potifar, quando agarrou ele, tirou aquela capa. Porque Deus também não queria. José com capa de escravo. E qual foi a capa que foi dada a ele e que nunca foi tirada? Aquela que Deus tinha para a vida dele. A capa da realeza. De autoridade. Deus o colocou naquele lugar de um homem. Ali, quando ele chegou diante do faraó. E que o faraó deu aquela capa. Aquele manto. Glorioso. Ali era a realização daqueles sonhos. Do projeto de Deus para a vida dele. O fim de um processo. Ali era o José que o senhor queria. Amadurecido. Que perseverou. Que creu. Que aguardou. O senhor falou para Abraão. Saia da sua terra, da casa do seu pai, do meio da parentela. Porque eu não quero nada daqui. Eu não vou poder fazer na sua vida se você carregar as coisas daqui. Eu não quero. Eu não quero que você se pareça com o seu pai. Eu quero que você se pareça comigo. Com as pessoas que estão aqui. José. Eu não quero que você viva a sua vida como o filhinho do papai. Você tem que crescer. Mas você também não vai viver como o escravo. Eu tenho uma capa. Do projeto que eu tenho para a sua vida. E aquela ninguém tirou. Então, meus queridos. Nós precisamos adquirir visão. E visão é tudo. E a visão o povo perece. E fazermos as escolhas certas para a nossa vida. Entender o propósito. Ser como a tribo disse a cá. Discernir os tempos. Será que eu ainda não estou com a capa lá de casa? Um padrão que Deus não tem para mim? Será que eu não estou com a capa da religião? Da escravidão? Será que eu não estou atrás da capa de Acã? Será que eu quero que Deus me cure e mude minha vida? Mas não quero abrir mão da capa do assistencialismo? Você vê que isso é visão. Para eu receber a capa do faraó, eu não posso estar. Essas capas têm que ficar aí. Essas coberturas. Já é capa, cobertura. Aquilo que tem poder sobre mim. Tem autoridade sobre mim. Não. Não. Eu não quero essa mentalidade. Não. O que eu quero? Eu vou ser específica. E é ouvindo a palavra e se enchendo do Senhor. Eu vou ser específica. Seja específico. Porque o rebanho se reproduz de acordo com as varas. De acordo com as varas. Então, o que você quer? Qual a sua visão? O que você tem determinado? Poder fazer Deus pode. Oh, Yavé. Eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado fáceas conhecidas por todos nós também, nossa época. Ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Abacuque lembrou da fama, falou, eu conheço a sua fama e eu tremo diante de tudo que o Senhor já fez. E eu acredito que se o Senhor fez uma vez, o Senhor pode fazer de novo. Faz na nossa época. Faça agora. Como essa escritura é forte. Ele fez essa declaração. Eu acredito. Que o Senhor não mudou. Que se o Senhor já fez, o Senhor pode fazer de novo. E é com isso que eu vou ficar. Faz, Senhor. Olha a visão dele. Não, não passou de hora. Não é tarde demais. Não. Olha a visão. Peraí. Deus já fez. Conheça a fama de Deus. Deus pode fazer. Então, eu vou me colocar na posição. Eu vou me colocar onde eu tenho que me colocar. No lugar da fé. E eu vou dar condições para ele fazer também na minha vida, na minha época, na minha geração. Aqui, ó. Estarei na minha torre de vigia. Ficarei na fortaleza e vigiarei. Para ver o que Deus me dirá. E a resposta eu terei. E que resposta eu terei a minha queixa. Porque o Abacuque do capítulo 1, capítulo 2, é um Abacuque que não está muito bem. Está meio perturbado com as coisas. E estava se lamentando. E aí ele fala, quer saber? Eu vou lá para o alto e eu quero. Vou ficar lá até Deus falar comigo. O Abacuque do capítulo 3 já é um Abacuque triunfante, né? Maravilhoso. Que disse isso, só pode fazer de novo e também, ainda que tudo venha a falhar. Eu vou me alegrar porque eu sei que eu posso andar. O Senhor vai me fazer andar em lugares altos. Ai, que escritura. E ele foi. E o Senhor me respondeu e disse. Escreva a visão. Eu estou te dando uma visão. Deus nos dá a visão. A palavra vem e nos dá a visão. Escreve a visão. Torna-a bem legível sobre tábuas. Para que possa ser lida até por quem passa correndo. Escreva. Vou te dar uma visão. Anota a visão. E assim, você tem que deixar isso tão legível. E assim, em letras garrafais. O negócio assim, tem que estar tão claro que até uma pessoa que passar correndo vai poder ler. E é isso que nós temos que fazer. Deixar as coisas claras. Sabe? Legíveis. Ó aqui, ó. Torna-a bem legível. Você sabe o que você quer? Você sabe onde você deve estar? Porque reclamar, falar, ficar com inveja, isso não resolve. Peraí, eu vou a Deus. Eu vou lá para o lugar alto aqui. Para a torre de vigia. Eu vou ficar lá e eu quero receber de Deus. E aí Deus vem e diz, ó, clareza, tá? Clareza é poder. Então, eu vou te dar, você vai anotar e você vai se firmar nisso. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere. Porque certamente virá e não tardará. Escreva, vou falar de algo que vai acontecer. Tem um tempo determinado. Porque há um tempo determinado para todas as coisas. E vai acontecer. Agora, você precisa crer nisso. E ainda que demore. Porque para a gente as coisas demoram, né? Mas para Deus não. Tem o tempo certo. Tem o tempo certo. Então ele fala, ainda que demore. Para você estar demorando, não vai tardar. Vai chegar onde tem a hora que tem que chegar. Então, escreva. E assim, de uma maneira que fique tão legível, tão claro. Que você não pode esquecer. Você não pode desfocar. Eis que a sua alma está orgulhosa. E a sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá pela fé. Porque onde tem orgulho, não tem fé. Onde tem humildade, tem fé. Se tem orgulho, não tem fé. Não tem. Porque o orgulhoso, ele confia em si mesmo, em qualquer outra coisa. Ele não confia em Deus. Mas o justo confia em Deus. O meu justo viverá pela fé. É pela fé. Trazendo a existência, aquilo que não existe. É crendo naquilo que você não está vendo. Esperando, esperando. Porque ele faz na vida daquele que crê e espera por ele. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. Seu apetite é como a sepultura. Ele é como a morte que nunca se farta. Ele a junta para si. Todas as nações e congrega todos os povos. Quer dizer, o orgulhoso, o arrogante, ele só vive no engano. E como ele é egoísta, nada o sacia. Ele não anda por fé. Por isso que a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Porque o orgulhoso, ele não tem visão de Deus. Mas o justo, aquele que decidiu crer na palavra, e o meu justo viverá pela fé. A visão dele é de Deus, é do reino. Ei, em nome de Jesus, levante-se em fé. Especifica. Escreva a visão. Se levanta, em nome de Jesus, e creia nesse Deus que já fez e faz de novo. Ande por fé e você vai desfrutar daquilo que você jamais nem sequer imaginou. Ande em humildade. Porque humildade e nada mais é igual a promoção. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Creia, creia. E Deus te ama. Você já disse isso hoje? Não, não esqueci não. Não pode esquecer. Ele ama você. E você está aqui para governar, para dominar, para frutificar, para ser fértil. Você é um filho amado. Uma filha amada. Viva. Caminhe por fé nesse Deus que nunca falhou. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida tão amada. que ela nesse momento, Pai, tenha se vestido desta capa, desta palavra, que vem com poder. E se ela crer, dá a ela uma autoridade. Que ela se levante agora. E tome decisões. Busque visão. A visão do reino. Que ela creia. Que ela especifique. Que ela busque para a vida dela. Aquilo que provém do Senhor. Que ela se coloque na posição da fé. Que ela creia despeito de tudo. E que ela dê condições de receber do Senhor. Porque o profeta foi. Eu vou lá para a torre. E eu vou aguardar. Eu vou esperar. Eu quero de Deus a visão. Eu quero que Ele fale comigo. Eu quero resposta. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que nos colocar no Senhor. Porque quando nós buscamos do Senhor aquilo que nós sonhamos, que nós desejamos. A direção, a visão. Quando nós esperamos a direção vinda do alto. Nós vivemos a sua glória. As coisas são mudadas. Porque o justo viverá pela fé. E quando nós decidimos crer. E depender do Senhor inteiramente. Nós nos surpreendemos. Com o tamanho da glória. Com o favor. Com as mudanças. Que ela espere pelo Senhor. E adquira a visão vinda do Senhor. Abençoolares, famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo. Tomo posse de vitórias, de mudanças, de transformações. De visão dos olhos do coração iluminados. Eu tomo posse, Senhor. Junto com ela. De acontecimentos poderosos. Porque se o Senhor já fez, o Senhor faz de novo. E aquilo que o Senhor libera para nós. Acontece. Ainda que pareça demorar. Não vai tardar. Vai chegar na hora. Porque há um tempo determinado para tudo. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Profetiza o dom da riqueza, da prosperidade. Monsão de conquista. Peço que o Senhor levante mais semeadores. Porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam se levantando em fé. E adquirindo do Senhor aquilo que precisa. Buscando no Senhor. Se rendendo ao Senhor. Se humilhando debaixo da sua potente mão. Adquirindo visão do céu. Eu abençoo, Senhor. E profetizo mentes renovadas. Entendimento renovado, iluminado. Eu profetizo visão para o teu povo. Eu abençoo e agradeço demais. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Descobrida é 0, operadora 11. 3, 2, 9, 6, 9, 4, 4, 9. Rua Taquari, 9, 9, 5, na Moca. Onde eu fico. Onde vou estar às 19 horas. Com muita alegria. Isso em todos os nossos templos. Domingo, Santa Ceia do Senhor. E o jejum da manutenção dos projetos conquistas. E não paramos. Vamos de glória em glória. Conta com a gente. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Bom dia. Amém. Música 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 Música